Boa tarde, senhor presidente, em exercício, vereador Zé Brás. Boa tarde, pessoal que nos visita aqui nessa tarde de hoje. Iniciei a nossa fala aí falando que esse projeto, o 014, tem o nosso apoio, pode contar com a gente. Eu falo com a gente, acredito que a maioria dos vereadores vai votar favorável por questão até de justiça. Então, quero deixar clara aqui a minha manifestação de apoio, um projeto tão importante que vai ser discutido hoje aqui nessa casa. Senhor presidente, iniciei a nossa fala também falando de um assunto importante que a gente, há cerca de mais ou menos 20 dias, trouxe para essa casa e justamente uma questão também de justiça. Foi falado aqui nessa tribuna por mim que o pessoal das vans, durante principalmente o período de pandemia, que foi entre o ano de 2020 e começo do ano de 2022, agora foi muito prejudicado. Se tem uma classe que foi profundamente prejudicada pela questão do coronavírus, pela questão da pandemia, uma das classes mais prejudicadas, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, foi a questão das vans. Então, nada mais do que justo, a gente, como representante da população, eu falo isso também como pessoal das vans, nos procurou para a gente poder fazer justiça. O pessoal das vans estava prejudicado porque não estava tendo evento, não estava tendo festa, não estava tendo escola para as crianças, não estava tendo faculdade. Então, naturalmente, essas vans ficaram dentro de casa, ficaram nas garagens das suas residências. Então, não tinha como sair. E hoje, antigamente, falo antigamente porque o prefeito assinou a autorização de um projeto de lei que foi aprovado por nós aqui nessa casa, fazendo justiça. Antigamente, era-se 15 anos mais 2, que as vans poderiam trabalhar, seja com vans escolar, seja para a faculdade, seja até mesmo levando os jovens em festas e eventos, era 15 anos mais 2. E por uma questão de justiça, eu aqui nessa casa levantei o projeto, fiz o projeto, que trazer justiça ao pessoal das vans, que era poder colocar 17 anos e mais 2. A gente sabe, foi muito claro isso no projeto, que é seguindo todo o protocolo de segurança pelo Inmetro, todo o protocolo de segurança estabelecido pelo governo federal, todo o protocolo tem que ser seguido pela vigilância sanitária. Isso continua. O que a gente fez foi questão de justiça. Se as vans ficaram guardadas 2 anos, não podia operar, nada mais justo do que a gente fazer esse projeto, e aí, por unanimidade aqui nessa casa, esse projeto foi aprovado. E hoje, eu junto com o vereador Eduardo Azevedo, estivemos lá na prefeitura, podemos ali comemorar, junto com o prefeito, a sanção do prefeito, que foi um cara justo e sancionou a lei. Então, eu quero aqui parabenizar essa casa, parabenizar todos os vereadores, mas mais do que isso, parabenizar os profissionais das vans escolares aqui do nosso município de Vinópolis, que fez uma mobilização muito bonita, fez uma mobilização em cima da justiça, e o resultado está aí. A gente pôde, com muita felicidade, aprovar o projeto que o prefeito hoje sancionou, fazendo com que isso aqui no município de Vinópolis torne-se lei. Hoje, questão de justiça, as vans vão poder trabalhar 17 anos e mais dois. É claro que seguiria todo o protocolo de segurança, todo o protocolo pelo Inmetro. Então, fico muito feliz, que é fruto de um trabalho, um trabalho de articulação política, um trabalho de justiça, e onde os colegas vereadores entenderam a causa nobre, junto com o pessoal das vans. Fico muito feliz. Senhor presidente, outro assunto que eu queria tratar aqui nessa casa hoje, é a questão da IBDS. Eu, desde o nosso primeiro mês de mandato aqui nessa casa, eu venho falando, venho cobrando, porque esse é o poder do Legislativo. É cobrar, é fiscalizar. E a gente entendia, por mais dificuldade que o município atravessa, por mais dificuldade que a saúde pública do nosso município enfrenta, principalmente a questão do Hospital Público Regional, que é uma obra eleitoreira que não se termina nunca, a gente sabe, começou, mas a gente sabe nem quando termina, a gente sabe que a UPA enfrenta muitas dificuldades. Mas a gente sabe também, senhor presidente, isso eu venho cobrando e venho mostrando, desde janeiro de 2020, que a IBDS vem prestando um serviço de bosta. Essa que é a verdade. Lá à frente da UPA. Vem prestando um serviço de nada. Então, assim, e eu venho cobrando isso aqui da IBDS, uma empresa que vem deixando a população de Divinoto na mão, literalmente, prova disso. Está uma investigação feita pelo Ministério Público, prova disso, está uma investigação feita pela própria Polícia Federal, onde pediu, orientou a Prefeitura que rescindisse o contrato com a IBDS. Isso foi feito. Isso foi feito de uma forma injusta, a gente sem saber por quê, pelas coxas, o secretário de Saúde, junto com o prefeito, a gente não sabe por quê, estendeu mais seis meses. Falou o seguinte, veja bem, população, a IBDS está matando as pessoas. A IBDS não está prestando serviço para lidar para a cidadão de Divinópolis. A IBDS está com mais de dez processos em outros municípios mineiros, mas já vai te dar mais seis meses para você continuar fazendo o que você está fazendo, mas depois você tem que sair. Foi isso que aconteceu. Só que o que mais me surpreendeu, população, eu quero passar por vocês, o que mais me surpreendeu foi o seguinte, ontem soltou a matéria que a IBDS, além dos seis, que ela estava, ela vai ficar mais quatro meses. E aí eu não vi ninguém falando desse assunto que é tão importante. Isso é muito importante porque é saúde. Uma empresa que está matando as pessoas, eu não falo os profissionais que lá trabalham não, gente. Profissional que lá trabalham, tem todo o meu respeito, onde se cabia, vou só dar um exemplo, 30 enfermeiros só tem 15, onde se tinha que se ter 15 médicos, tem três. Então, o problema é da IBDS. Eu estou aqui para cobrar dos funcionários, não, que trabalham muito. Tem gente que está dobrando lá, população, cargo horário de 24 horas, trabalhando 24 horas. Só que o problema está na empresa. Aí, a gente como legislador, como fiscalizador, isso do município que a gente é, a gente está omisso. A gente é prevericano, a gente não está fazendo aquilo que o povo nos deu, a missão de fazer. Quer escancarar, quer mostrar, quer cobrar, quer exigir mudança. E aqui eu estou aqui para fazer o seguinte, secretário de saúde, administração pública, não vamos dar mais quatro meses para a IBDS para eles continuarem matando as pessoas aqui do nosso município de Divinópolis. Porque já provou por A mais B que está matando. O pessoal chega na UPA vivo e está saindo morto. É isso que está acontecendo. Não está dando conta do recado. Então, a IBDS que tinha que, assim com todo respeito, criar vergonha na cara e pedir para sair. Não é pedir para ficar mais quatro meses, não. Então, aí a gente fica pensando o seguinte, será que tem mais alguma coisa por trás disso aí? E outra coisa que mais me surpreende, teve seis meses para fazer um processo licitatório. Seis meses para chamar uma empresa. Aí seis meses, aí teve três finalistas. Agora precisa de mais quatro meses para chamar uma dessas três, vai entrar. E aí a população de Divinópolis que perde com isso. A gente não aguenta mais. Queria aqui chamar a atenção da imprensa local da nossa cidade para que a gente não deixe isso acontecer. E o meu maior medo é que continue matando as pessoas e ainda pior, vai sair com uma dívida trabalhista imensa. Aqueles coitados que eu disse aqui, que estão trabalhando 12, 24, 24 horas por dia, e ainda vai sair com a mão na frente e outra atrás. Eu estou cantando essa pedra e eu estou com medo disso acontecer. Eu estou com medo, população, disso acontecer. E não estou fazendo populismo. Porque se não tiver ninguém para gritar, para falar o que está acontecendo, vocês não ficam sabendo. Mas é isso que está acontecendo. Então eu quero aqui cobrar do secretário Alain. Alain, não vamos dar mais quatro meses para essa empresa incompetente continuar matando a população de Divinópolis. Isso é muito sério. E a gente tem que sim levantar essa questão que precisa ser resolvida. Senhor presidente, para finalizar, queria que hoje pela manhã, eu, juntamente com o secretário da Comissão de Proteção Animal, vereador Wesley Jabas, estivemos lá na prefeitura também. Queria ter que o Dorel mostrasse aí uma reunião muito importante com membros da proteção animal para a gente reajustar algumas coisas. Todo mundo sabe que eu sou da bandeira da causa animal, uma bandeira que é nossa, uma bandeira que a gente leva com muito carinho, com muito amor e com muita vontade de resolver. E aí, algumas mudanças, algumas coisas muito positivas, significativas, aconteceu nessa reunião, de melhorias para o Crevisa. A gente vai estar divulgando o mais rápido possível. Mas saindo de lá, senhor presidente, na verdade, eu estava lá ainda e o meu telefone não parava, não parava, não parada, em relação a um caso de maus tratos que aconteceu lá no bairro de Caraí. A gente fica muito, na verdade, muito surpreso, assim, muito triste, porque surpresa já não fica, porque isso vem acontecendo. E aí, senhor presidente, a gente correu para o bairro de Caraí, onde um cara, um cidadão, que já tem uma ficha criminal extensa dentro da polícia, e já é bandido de carteirinha, pegou e espancou um cachorro até ele ficar com traumatismo no olho. Inclusive, a gente esteve lá no local, chamamos a polícia, a polícia, através do Cabo Nascimento e do soldado Marconi, levou esse rapaz, esse indivíduo, esse cidadão, esse lixo, esse lixo, esse cara é um lixo, levou ele preso, e eu estive lá na delegacia, acompanhei todo o caso, levei o animal para a clínica veterinária, e vai ter que passar por uma cirurgia. Eu, o vereador Eduardo Azevedo, esteve presente, Eduardo Azevedo me acompanhou até a clínica veterinária, onde esse lixo está detido na delegacia. E lá eu estive, falei algumas verdades para ele, uma coisa que eu me lembro aqui agora, que eu falei para ele, foi o seguinte, falei assim, por isso que eu falo, que tem muito animal, do que é melhor do que é gente. Animal é melhor do que muita gente. Porque animal não tem coragem de fazer isso aqui, que você fez não, seu lixo. É isso que você é, um lixo. Você é um lixo. Ficha criminosa extensa, já não é a primeira vez que faz isso. Quero que vocês depois acompanhem o vídeo na minha rede social, da atrocidade que esse cidadão fez com esse animal. Estive lá na delegacia, acompanhei amanhã inteira o caso, e peço às autoridades que façam justiça, que a lei de maus tratos, aqui em Divinópolis, seja cumprida. E que esse cara possa ficar aonde que é o lugar dele. Que é um absurdo o que esse cara fez e que possa seguir de exemplo para que não possa acontecer mais. Sr. Presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.